Vamos rir, vamos rir. Pronto? Eu tenho hidratação. Quer hidratação? A gente pode fazer aqui mesmo, tem pouquinha gente aqui. Tá bom. Eu faço bem rápido. Você vai gostar da minha hidratação. Você já fez hidratação ou não? Não, nunca. Nunca? Vamos fazer no rostinho então, tá? Tá bom. É rápido. Eu só quero que você feche um pouquinho os seus olhos. Vira mais um pouquinho pra mim aqui. Isso. Pra não cair produto em você, tá? Tá bom. A minha hidratação você vai adorar. Pode fechar, ok? Pode fechar. Você é louca? Eu queria uma hidratação e não um banho. Mas não é banho, isso aqui é água. Isso eu não quero. Hidrata mais que água. Não. Vamos hidratar bem. Volta aqui. Vamos hidratar bem. A água hidrata tudo. Tudo bom? Peraí. Caramba, não tá pegando, velho. Ixi, tá pegando a água não? Peraí, vou dar a mão. A mão. Ih, não tá pegando, meu irmão. É o seguinte. Eu tô com um medidor aqui diferente. Isso aí é só entrar lá dentro, você baixa as carçolas e a gente dá uma medida lá. Não, sai fora. O bagulho tá por no sovaco que você tem pra outro buraco, malandro. Não, mas que isso, velho. Eu tô falando pra você. É diferente lá. Não, mas esse daqui é diferente. Ah, então foi no cerveja. Não, mas quem vai entrar é você aí, não é eu. Não, mas eu não tenho que... Não, mas você tem que medir, velho. Não vou perder mais. Não, ó, rapidinho, velho. Não, sai fora. Calma, irmão. Você vai lá, tira as carçolas, a gente mede. Não, não. Tipo supositório, velho. Não, sai fora. Vai lá, vamos lá, vamos lá. Vamos medir lá. Boa tarde, tudo bem, tudo bem? Só isso aqui? Você queria um remédio pra dor de cabeça? Tem, tem. Prefere líquido, comprimido? Comprimido. Comprimido? Tá, Jorge, eu vou pegar um aqui. Só me licencinha. Oi? Moço, pelo amor de Deus. Você não quer alguma coisa pra queimadura? Tô com uma dor, mas uma dor. Só vou atender aqui rapidinho, tá? Não, é uma questão de prioridade. Rapidinho, por favor, rapidinho. Alguma coisa pra queimadura, moço. Seja prático. Prático, ó. Tem essa aqui, ó. Já tava até aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Eu aproveito. Eu posso colocar aqui mesmo? Pode, não, fica à vontade. Sinto sentada, fica à vontade. Pode passar. Me dá licença, viu? Ah, não, tá? Sem problema. Que tá complicado, eu tô com muito... Quer que eu me ajude aí? Você ajuda? Claro, claro que eu te ajude. Eu tô com muita dor. Posso passar aqui mesmo? Pode, pode, fica à vontade. Com licença, viu? Sem problema nenhum. Ai, caramba, que isso? Que isso? O que? Você pode me ajudar? Ô, rapaz, ajuda ela aqui, cara. Calma aí. Calma aí. É pra ele ajudar. A moça tá aqui. Você pode passar pra mim? Puxa, vai fazer alguma coisa, cara. Ai, gente brava. Moça, você pode dar uma ajudinha, por favor? Meu amor, me ajuda numa coisa. Eu tenho que tomar um banho pra trabalhar? Só que assim, meu chuveiro não tá esquentando. Mas que homem tem de melhor que mulher, né? Um pouquinho. Você quer entrar? Ó, estima uma aguinha pra você, você me ajuda. Ai, 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 menina, eu tenho que tomar banho. Salvou, ainda nada como um homem, né? É verdade, né? Pode subir aqui comigo. Olha, o banheiro é bem aqui? Aqui? Isso. Será que vou ter que trocar de chuveiro? Dá uma olhadinha, então, pra mim. O que tá acontecendo aí? Tá bom. Qual coisa você me chama? Eu vou pegar uma toalhinha, trocar de roupa, que eu tenho que estar atrasada. Eu vou matar esse rato na paulada. Quer ver? Tá tudo. Olha só. Ai, esse rato hoje não escapa. E eu tô sabendo que esse safado tá no banheiro, né? Não vai sair vivo desse banheiro. É hoje. Vou matar na paulada. E aí, parceiro? O que é isso aí, tio? Calma, mano. Quem é você, mano? É, então eu vou arrumar você agora, tio. Calma, rapaz! Safado! Vem aqui! E aí? E aí? Boa tarde. Boa tarde. Dá uma olhadinha no cardápio, casal. Tá certo. Não sei se vocês vão querer almoçar, né? Ah, então. A gente vai lá. Nossa, tá meio escuro aqui, né? Tá, tá mesmo. Queimou ali a lâmpada. Pera aí um pouquinho. Já vem. Trocar a lâmpada aí, ó. Tá sem lâmpada, tá escuro. Pera aí que a nossa trocadora eu fiz. Problema. Sobe aqui, ó. Pera aí, pera aí. Olha lá. Lá em cima, lá em cima. É, amiga, tá ficando louca. Tenta trocar aí. Vai, desce, desce. Pera aí que ela vai trocar a lâmpada. Ela vai trocar a lâmpada. Essa doida tá fazendo. Mas ela vai trocar a lâmpada. Não vai trocar a lâmpada nenhuma. Só pra você, se você quiser. Mas ela vai trocar a lâmpada. Você tá pintando a bunda pra homem casal? Tá ficando louca. Surtada. Surtada mesmo. Mas foi ele que pediu. Foi ele que pediu. Foi a mão de mim? Mas foi ele. Tira a mão de mim. Pera aí, pera aí, pera. Mas foi ele que pediu pra trocar. Calma, calma. Calma, calma nada. Vai brigar lá fora. Vai brigar lá fora, hein? Vai brigar lá fora. Oiê, tudo bem? Oiê. Você pode me ajudar? Meu nome é Yu. Qual que é o seu? Meu é Samuel. Samuel. Então, olha, o meu marido, ele teve tipo um sonho meio estranho, sabe? Ele tem uma fantasia, não sei se você é uma pessoa aberta pra isso. É, depende de uma fantasia, né? Então, ele queria que alguém desse conta de mim. Você acha que você consegue dar conta tudinho de mim? É, não sei. Não sei. Faz muito tempo que eu não faço isso. É. Vamos tentar dar conta de mim, então? Vamos, né? Vamos. Vem cá, vou te apresentar pra ele. Tá bom. Então, agora você vai dar conta de mim, realizar tudo o desejo do meu marido. Amor, olha quem eu trouxe pra dar conta de mim. Beleza? Então, ele já falou que dá conta? Ele falou que vai dar conta de mim. E aí, meu irmão, você dá conta dela? Caramba. Olha isso aí. É o seguinte. Então, aqui ó. Essa aqui é você, as contas dela e eu seguro essa aqui ó. Todas minhas contas. Eu preciso de alguém pra dar conta que eu não tô dando conta sozinho, bicho ó. Essa conta é batom, é cabeleireiro. O que é isso aí? O que é isso aí? Quem tá? Como assim? Volta aqui, vem dar conta de mim. Você falou que você queria dar conta de mim. Amor. Moço, você não é o culpado? Um pouquinho. Moço, eu precisava de uma ajuda sua, não sei se você consegue. O que acontece? Eu comprei um quadro e eu queria pregar na parede da minha casa, que é uma surpresa pra uma pessoa. Porém, eu não manjo de pregar, eu tenho medo de pegar o dedo também e também de estragar a parede de casa. Você não me ajuda? Mas é muito problema? É um só, rapidinho. Rapidinho, cena rápida. Vem aqui. Vamos rir, vamos rir. Então, moço, é aqui, olha, deixa eu te mostrar. Eu quero colocar mais ou menos nesse meio. O que você acha? Tá bom. Então, tem um prego aí, tem um martelo. Aí você pode medir ali. Tem que ficar na altura, tá bom? Isso mesmo, aí mesmo. Vamos ver qual é a altura. Isso, aí mesmo. O que que tá acontecendo aqui? O que que é esse cara? Uma surpresa que eu ia fazer pra você. Uma surpresa? Esse cara é uma surpresa? É um quadro que eu comprei pra você. Um quadro? É, vê se você gosta. Chamei ele pra me ajudar. Qual é isso aqui? Aqui mora um corno. Você não gostou? O que que fez isso aqui? Isso daí eu comprei dele. Eu não tenho nada pra fazer isso. Você comprou pra A, comprou dele? A surpresa dele? É, paguei pra ele. Dá dieta aí. Ah, tem uma surpresa pra você também, irmão. Não, mas você não gostou, amor. Tem uma surpresa pra você. Quer surpresa? Volta aqui, ó. Volta aqui. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Vai almoçar, né? Sim. Vocês já pensaram o que vão comer ou não? Então, qual o prato? Você tem... Meu amigo, eu vou te recomendar um hoje. Olha, sensacional. Você vai adorar. Você vai gostar também, mas ele vai gostar mais. Tem um lombo aqui, cara, que eu recomendo. Hoje é a atração da casa. É, eu sei que eu gosto bastante. É, você gosta? Você curte um lombo? Então, eu vou trazer pra você. Tá bom? Pode trazer pros dois, então? Pode. Só um minutinho. Meu amigo, tá aqui o seu lombo. Olha isso. Olha que doido. Mano, o que é isso? Isso é um lombo? Não. Vem cá. Dá uma olhada. Olha isso. Meu lombo. Olha isso. Meu lombo. O que foi? Não, peraí, peraí. Você não vai experimentar, pelo menos? Olha que coisa boa. Ih, não curtiram o seu lombo, não, hein? Oi, moço. Tudo bem? Deixa eu te falar. Eu tô com o meu braço machucado. Será que você não consegue me ajudar a trocar de roupa? Você tá ficando afetada? Não, eu tô sozinha. Eu tô sozinha. Eu tô sozinha. Por isso que eu tô precisando de ajuda. Eu preciso muito de trocar de roupa. Vamos lá comigo? Então vamos. Obrigada, viu? Ai, chegamos no meu quarto. Bom, amor, então. Queria que você trocasse essas roupas por aquelas que eu pusesse dentro dessa mala, que eu vou viajar. Ah, você pode tirar sua roupa? Não. É trocar a roupa, não trocar a minha roupa. Vamos rir, vamos rir. Voltamos em 30 segundos. Tá bom, vai fora da minha parte. Ai, meu Deus, não acredito. Moço, me sujei toda. Pode segurar aqui pra mim, por favor? Tô com um pouquinho de pressa, ó. Irmãos, como que eu vou limpar isso? Meu Deus do céu. Olha, me sujei toda. Ó, você tá louca? Ai! Tem que tirar. Eu me sujei, moça. Tá louca, filha. Eu me sujei. Ai, moça, eu me sujei. Calma, moça, eu me sujei. Calma, que grosseria. Calma, que grosseria. Que grosseria. Calma, que grosseria. Segura essa mulher aqui, ó. Que louca. Calma. Calma, que é público. Pega seu dog. Ju, só. Aqui, você, ó. Calma.